Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, continuando o vídeo de ontem então, né tropa? Nossa basezinha trap aqui, bem, hoje vamos tentar... Oxe, o que é isso? É hack, tropa! Olha isso! Meu Deus do céu! Olha, esse hack aí é novo, galera, esse eu não tinha visto ainda não, hein? Ó, lá vai outro caindo lá, ó. Vai, Platina, vai! Eu sei que você quer cair, vai! Eu sei que você quer pegar o luxo da Forja, Platina, vai lá! Ah, fechou a porta. Bom, galera, eu peguei o luxo do Platina aqui, tinha só um revólver, um 38, né, e sem munição só. Ó, ele voltou aqui, tá com raiva, galera, ó lá, tá raidando a parede pra tentar quebrar minha cama. Platina, tá me vendo aqui não, Platina? Tome, paulada na testa! Tome, paulada! Toma outro vídeo de treino, meu legal bosta, Platina respeitou Alfa, bem. Prontinho, Platina, coitada, tava vermelho, tá faltando só um pouquinho. Ah, quer mandar solicitação ainda. Tome. Deixa eu ativar um negócio aqui pra não ficar mandando solicitação, beleza? Pronto, agora não consegue mandar mais. Boa, Platina! Olha, quebrou o facão, quebrou dois bastões e mais o tempo da vida dele que ele ficou aqui pra quebrar as coisas, né, galera? Acabou se lascando, nossa, e ele deve ter morrido bastante vezes, ó. Bom, ele ficou pegando o loot ali da base treva, né, galera? Tá cheio de machado de pedra e caveira na mochila. Eu, sinceramente, não sei o que ele vai fazer com isso, né, mas... Encheu a mochila, deixou o... Equipar a roupa. Nossa, até eu peguei caveira aqui, meu Deus do céu. Deixa eu jogar um pouco fora, beleza? A camiseta, vou ter que tirar tudo isso aqui, galera, pegar pano. E agora nesse... Depois da atualização, galera, ficou bem legal, né, de você pegar bastante pano, né, galera? E couro, né? Pano e couro, né, tropa? São duas coisas que você consegue pegar bastante, tropa. O pano eu achei até legal, galera. O couro nem tanto, né, porque o loot fica fácil, galera. O jogo acaba ficando meio sem graça, né? Já o pano, galera, eu achei bem legal, porque o pano, não importa a quantidade que você tem, sempre vai faltar, galera, sempre. Não importa a quantidade de pano que você tenha na base, sempre vai estar faltando, né, tropa? Porque você tem que fazer bandagem, usa pra fazer seringa, usa pra fazer cama, Enfim, galera, você usa pra bastante coisa, né, tropa? Se você achar a fórmula ali da corda, né, na bancada, você consegue fabricar também com pano, né, tropa? Então você consegue... Você tem vários... É meio de você usar o pano, né, tropa? Lembrando vocês também, né, galera, a partir de segunda-feira a gente vai começar um servidorzinho no servidor oficial, né, galera? Servidor BR. Vou começar um servidorzinho padrão mesmo, né, tropa? Provavelmente ou padrão ou bloj, né, tropa? Tem aquele outro servidor também que dá pra avançar a bancada ali, que é civilização, né, tropa? Pra você avançar a civilização, aquele tipo de coisa. Esse é um outro servidor que eu gosto muito de jogar também. Então a partir de segunda-feira chega o celularzinho novo, né, galera? Na parte da manhã, na segunda-feira aí, não tenho certeza se já vai ter vídeo, né, galera? Porque provavelmente o celular vai aparecer depois das nove horas, então se eu postar o vídeo vai ficar bem tarde. Olha, lá vem. Agora vem dois, ó. Vem, platina. Vem cá, pegar o loot. Vem! Boa, abriu a porta. Ah, acho que ele já sabe o base treia, porque ele já tinha caído aqui antes. Nossa, falando, ó. Eu acho que como é servidor gringo, galera, os caras acham que não sabem como é que funciona essa base treia aqui, eles ficam curiosos. Eles querem saber como funciona, eles querem saber o porquê que eles estão caindo ali, ó. Igual eu, quando eu vi essa base treia pela primeira vez, eu não conseguia entender, galera. Eu ficava caindo nela toda hora de propósito, só pra eu entender como é que ela funcionava. Até que um dia eu descobri, né, o Platina falou pra mim até lá no Instagram, tropa. Ó, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Caiu. Filha da mãe! Platina desgraçada, ele sabe... Ah, galera, não é possível, ele saiu bem na hora. Tá, mas eu vou colocar ele de novo, vou construir lá de novo. Ele vai cair, eu tenho certeza que ele vai cair, tropa. Bom, galera, acabou ficando de noite aqui. O Platina veio aqui de novo e caiu, ó. Platina! Vai, Platina, sai daí logo, vai. Não tem como você sair daí, não adianta. Pode chorar, gritar. Ó, já chegou outro também, ó. Chora aí, Platina, vai. Talvez você consiga pegar seu loot, consegue sair, né. Chorou, não conseguiu sair, ó. Agora grita. Não conseguiu também? Aí, então agora dá liberação e deixa o loot. Ah, toma, vai, Platina desgraçada. Tem só um. A outra. Viu que o cara caiu e ainda vai querer cair também, ó. Eita, Platina, curioso. Tem outro modelo de base já também, galera. Que eu consegui descobrir, né, como é que funciona, né, tropa. Descobri o tipo de funcionamento pra poder fazê-la também, né, tropa. Então na hora que eu entrar no servidorzinho oficial aí com o celular novo, galera, eu vou fazer várias bases de treta. Boa, agora vai. Platina, morreu com a bosta. E aí, Platina, você tá bom? Tá vendo como é que dá a curiosidade, Platinovski? Morre logo, vai. Opa! Filho da mãe, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, meu Deus do céu. Não conta dano, servidor, é... Libera dano, meu Deus do céu, não conta dano, servidor, é... Libera dano, bosta, Platina matou o alfa bem. Help me. Vai ver o help, Platina safado. Infilizardo, ladrão de loot. Boa! Vai, caiu o outro também, vai. Bom, galera, tive que esperar um pouquinho pra amanhecer. Nossa, agora vem três aqui, meu Deus do céu. Será que ele sabe o que é eu já, galera? Eu acho que não. Não pode, acho que não, tropa. É, eu tô em servidor green, galera, e é servidor global, tá? É aqueles servidores que... Opa! Morri, morreu o outro também. Platina e filha da mãe, o outro não morreu, galera. Aqui também é bom você colocar, tropa. No caso ali... Ah, fechou o jogo, ó. Toda hora fica fechando o jogo, tropa. Eu vou trazer um vídeo, galera, mostrando pra vocês o passo a passo de construção dessa base aqui, galera. Tem várias coisas que é mudada, tá, galera? Tem que ser mudada pra poder não ter esse problema de você ter que ficar construindo isso aqui, ó. E demora, né, galera? Você tem que colocar, é, construir aqui a meia parede, depois construir de novo, é, quebrar de novo, né, no caso. E não ter perigo também do cara conseguir escapar, né, tropa, no caso, igual o cara escapou ali. Escapou não, né, galera? Porque o cara não consegue sair de dentro. Ele pode ficar pulando ali o jeito que quiser que ele não consegue. É, e também não dá pra usar o planador porque tem teto em cima, né, galera? Então o cara simplesmente não consegue sair, tá bom? Tanto com o planador ou, é, andando normal. Se o cara tiver escada, também não dá, galera. Porque essa meia paredezinha aqui, ó, não tem como você colocar escada nela, tá? Essas meia parede que tá aí em cima ali, galera, é aquela menorzinha, tá? Então não tem como você colocar escada nela também, beleza? Uma dica pra vocês também, galera, como vocês forem colocar aqueles anti-escada, tropa, aqueles roof anti-escada, né, pro cara não colocar escada pra subir na base, é, você, se você colocar um roof, por exemplo, você gasta 200 de ferro ou 200 de pedra, enfim, é 200 de material pra você conseguir upar, galera. Se você usar uma meia parede, você vai gastar, é, se não me engano, é a metade, né, 100. Só que a meia parede também não vai adiantar nada, né, tropa? A meia parede você consegue colocar a escada normal. Agora, galera, se você colocar aqueles teto triangular, tropa, ou teto quadrado ou teto triangular, né, que geralmente é igual eu usava, né, tropa, agora não tô usando mais também. Já vou explicar pra vocês por quê. Porque se você colocar aqueles teto triangular, galera, pro cara não colocar escada pra subir, o cara, você, na hora de upar, vai gastar 200 de ferro do mesmo jeito. E se o cara tiver planador, ele não vai colocar escada, galera, o cara vai subindo na sua base de qualquer forma, né? Então, galera, essas meia paredezinha aqui, ó, não é meia parede, ela é menor do que a meia parede. Essas, é, paredezinha aí, não tem como você colocar escada, galera. E ela é metade da metade da metade do valor pra você upar essa parede, galera. Praticamente de graça, tropa. Você pode colocar cinco, praticamente, dessas meia paredezinha aqui, ó, dessas pequenininhas, que não vai dar ainda o valor de uma parede inteira que você vai colocar pra upar. Então vai ficar super barato pra você, tropa. E a base fica até mais bonitinha, né, galera, quadradinha, bonitinha. Não fica aquele trem mais feio do mundo, né, tropa, cheio de teto na base pro cara não subir com a escada. Sendo que o cara acaba subindo de qualquer forma, né, galera. Ah, não virei aqui ainda. Caramba, tropa, tem que virar esse aqui, os caras tinham quebrado aqui, ó. Tem que virar e colocar pra pedra também, né, upar aí, ó. Ah, não vou conseguir entrar, não. Tem que virar esse aqui, tropa. Deu modificada aqui, ó. Ah, não consegui nem, mesmo deitar não dá pra entrar. Ó, tem três lá. Três, quatro, três. Meu, tá cheio de... Opa, errei. Tem que ocupar essa cama aqui também, galera, ó. Boa, vai lá, platina, vai. Tem um cara que tá atirando de SMG, tropa. Vou tentar pegar aquela SMG dele, ó. Ah, se ele entrar aqui na... Se ele entrar pela frente ali, ele vai cair, galera. Ele cai na trap. Boa, galera, olha aqui, ó. Consegui pegar a SMG do cara, tropa. Ó, SMG e doze. E roupa full cor, né. Meu amigo, muito obrigado pelos questionários. Tamo junto a nós, bem. Então já temos o nosso SMG. Opa, revolvinho. Esse revolvinho é bom demais, galera. Pra poder chamar atenção. Fica atirando aqui dentro da base, tropa. Eu já até fiz sem... Ué. Ah, tá. É porque eu quebrei a paredezinha lá pra poder descer. Pra pegar o loot, na verdade, né. Fiquei pensando que agora vai mais conseguir sair. Por que que o cara não conseguiu? É porque eu tinha a meia parede ali, galera. Que eu quebrei ela pra poder pegar o loot. Bom, agora eu vou fazer de novo aqui, né, tropa. Tive que colocar um teto aqui e o papapeda pra ver se os caras saiam daqui, né. Eles não queriam sair. Deixa eu colocar um teto aqui. Eu vou colocar ela virada, tropa. Colocar ela virada pra fora aqui. Aí, ó. Pronto. Agora sim. Agora eu quero ver ter erro. Então, galera. Essa base trap aqui, ela tá feita agora aqui assim, galera. Dá pra vocês entenderem como é que funciona, né, tropa. Só que tem várias e várias coisas que dá pra você modificar, galera. Que nem eu já tenho até na cabeça aqui a modificação dela, né, tropa. Pra ficar perfeita, galera. Simplesmente perfeita. Sem falar também que outras coisas, outro modo de base também dá pra você fazer algumas modificações no design dela pra o cara que já sabe, já viu o vídeo, né, galera. O cara cair da mesma forma, tá, galera. Então não tem como, tropa. Dentro da sua própria base mesmo, galera. Você pode fazer isso aqui. Se o cara arraidar pelo teto, por exemplo. Você coloca todo o teto da sua base, galera, pendurado em apenas uma meia parede. E aí você coloca essa parede meia à vista ali, né, tropa. O cara colocar a bomba, ele acaba caindo, né, galera. Dentro dos spins lá com o rastreador. Você pode colocar rastreador também, né. Então o cara acaba caindo numa armadilha que não tem como ele sair, tropa. E outra, ele vai cair. Vai morrer com todo o luxo da mochila, né, galera. Se ele tiver com mais bomba na mochila, vai morrer. Vai perder tudo, bem. Vai perder todo o luxo dele. E pode ter certeza, galera. Ele vai voltar com muita raiva. Muito grilado, né, bem. Porque vai tentar recuperar o luxo dele de qualquer forma. Então pra quem vive de base trap aí, né, Plastinal. Tem que tomar muito cuidado, bem. Eu mesmo, galera, se eu cair numa base trap, eu fico com o servidor inteiro até raidar aquela base trap. A não ser que eu não perca o luxo, né. Mas se eu perder o luxo, eu volto pra raidar. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Deixa o seu like, valeu aí. Tchau, obrigado. Fui, Plastin. Deixa o like, bem. Segunda-feira, galera. Seu celularzinho novo, a gente já começa os servidores aí. Os vídeos normalmente, dois por dia, tá bom? Então é isso, valeu aí. Tchau, obrigado. Fui. Fui.